Bom meus amigos, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal Roberto Indegame Se você ainda não conhece o meu trabalho aqui, dá a oportunidade, se inscreve aqui no nosso canal, tá certo? E obviamente não deixa de ativar o sininho de notificações para que você receba sempre aí as novidades dos novos vídeos que nós postarmos aqui Hoje eu vou falar mais uma vez sobre ele, sobre o monstrinho, o Xbox Series S Sempre a gente traz bastante vídeo bacana e informativo para vocês sobre esse console Hoje eu quero falar, na minha opinião, sobre coisas que faltaram para que o Series S ficasse um console ideal para a nova geração E também sobre coisas que as pessoas acham que faltaram, mas na minha opinião ficou legal, tinha que ser assim mesmo, tá bom? E uma coisa que eu acho que faltou nos Xbox Series em geral, Series X e Series S, que a Microsoft não poderia ter deixado faltar Hum, o que será, hein? Fica comigo até o final do vídeo, me acompanha, comente, deixa o seu like aí no vídeo também E se você puder, seja membro aqui no canal, o membro está sendo citado aqui, esse membro concorre jogo todo mês aqui no Roberto Indegame Então por apenas R$4,99 você nos incentiva e eu ajudo você a jogar mais Sem mais delongas e demoras, vamos rodar a vinheta e bora curtir esse vídeo Bom meus amigos, então é o seguinte, eu vou falar aqui sobre duas coisas que na minha opinião faltaram para que o Series S ficasse um console assim ideal Topado mesmo para ser um console de entrada para a nova geração Não que ele ficou ruim, tá certo? Ficou muito bom, inclusive a gente tem muitos vídeos aqui falando sobre ele E informações bacanas de qualidade para vocês Mas eu acho que se tivesse essas duas coisas, meu, ficaria melhor ainda Mas antes, eu quero falar sobre duas coisas que as pessoas acham que deveria ter e eu acho que não Primeiramente, para gerar polêmica logo, o SSD de 512GB dele Muitas pessoas falam que deveria ser maior, eu acho que não Mas Roberto, você tá louco? Como assim? Gente, pensa só Se o Series S tivesse um SSD, por exemplo, igual ao do Playstation 5, de 825GB Imagina para quanto não ia subir esse console O NVMe é muito caro É muito caro, a gente está vendo aí a expansão desse console Comprecia comprar um Series X, se for para você comprar uma expansão ali Para expandir a memória dele e colocar mais 1TB Então assim, gente, ia encarecer muito e já não ia ser um console de entrada para a nova geração Então eu acho que o pouco espaço de armazenamento Os 512GB ficam 364GB livres É justamente aquilo que faz com que o console seja barato Porque o NVMe, ele é caro, entende? E acho que isso até reeduca a gente em alguns casos Porque algumas pessoas têm o costume de instalar 15, 30 jogos ali E acabam não jogando nada Para que você quer um monte de jogo instalado se você não está jogando? Instala o que você vai jogar Se você instalar jogos de 100GB ali Dá para instalar 3 jogos e ainda sobra um espacinho Você joga os 3 jogos de 100GB Um Red Dead Redemption 2, um Forza Horizon 5 Se você instalar 2, vai sobrar um monte de espaço Você joga esse jogo, zera e depois você parte para outro A galera instala um monte de jogo, começa a jogar, para Aí deixa lá, não joga Entendeu? Então eu acho que isso acaba reeducando até um pouco a gente muitas vezes Então eu acho que o SSD do Series S é ideal para ser um console de entrada para a nova geração E outra coisa é a retrocompatibilidade com o One X Que a gente já viu aqui no canal Que o Series S é mais poderoso do que o One X E tecnicamente a gente explica isso aqui Vou deixar o cardzinho para que vocês acompanhem esse vídeo Está certo? Aqui no canal Ele poderia ter uma retrocompatibilidade do One X Perfeitamente, tranquilamente Mas por que não tem? Porque o Series S é um console de entrada É o console mais fraco da nova geração Então, naturalmente, você tem que comparar a retrocompatibilidade dele Com o console mais fraco da geração anterior Porque o que seria do Series X? O que você colocaria lá? Retrocompatibilidade do One X no Series X E também no Series S Iria ficar meio desproporcional Então se você compra um console de entrada, paga menos Então é para você jogar os jogos de entrada Da geração nova e da geração passada também Que seriam no caso do One S Então eu acho que foi ideal isso aí que a Microsoft fez Até em respeito a quem compra o Series X Para ter realmente o mais top Agora o que eu acho que faltou no Series S Para que ficasse o console ideal para a nova geração? Cara, acho que todo mundo vai concordar comigo nessa primeira Um drive de DVD Tinha que ter um drive de DVD no Xbox Series S Eu não podia deixar de ter Ah, mas Roberto, é um console audígito É legal esse negócio do audígito Mas eu acho que faltou Mas Roberto, eu tenho que aumentar o tamanho do console Não tinha problema, cara Saiu até uns modelos aí Feitos por pessoas, por fãs aí Do Xbox Num Series S Que teria drive de DVD E não sei o que Cara, ele era igual o Series X Só que baixinho Cara, era muito bonito Coloca um drivezinho ali De Blu-ray no caso Seria um leitor de Blu-ray Pronto, acabou Cara, ficaria muito top Você poderia usufruir das mídias físicas Isso ia ser muito bom Visto que as mídias físicas Estão bastante em alta Aí ainda no mercado E também Acho que é mais importante Do que o drive de DVD Ou de Blu-ray Seria mais Teraflops Na sua GPU Eu acho que 4 Teraflops É pouco É pouco Para o Series S Sei que a Microsoft Falou que o Xbox Series S E o Series X A única diferença Que até era de resolução Mas, cara Isso no começo da geração Como a gente viu Até no Forza Horizon 5 E tal Pelo menos os jogos da Microsoft Prometem isso Mas eu quero ver Ela no final da geração Cara, são 12 Teraflops Entendeu? Contra 4 Tinha que ser pelo menos No meu ponto de vista 6 Teraflops Eu acho que faltou Teraflops nessa GPU Do Series S E eu acho que é por isso Que a galera está clamando Tanto aí nas redes Por uma atualização Do Series S Eu acho que a Microsoft Não vai fazer Essa atualização Entende? Mas se eles fizer Também vai ser uma punhalada Nas costas De quem comprou o Series S Né? Aí vai lançar um console Ali a 3.500 reais Com uma atualização Quem sabe com drive de DVD Enfim Eu acho que aí vai ser complicado Pra gente aturar isso daí Tá certo? E o que eu acho que faltou Em ambos os Xbox Tá certo? Foi o que? O metal líquido Na APU Né? Ou seja Em cima ali da GPU E CPU Do console Cara, a Sony já implantou Isso daí Implementou Na verdade No Playstation 5 E eu acho que Mais do que o Playstation 5 O Xbox precisaria Ter isso Principalmente o Series S Eu tive esse problema Com o Series S Com esse negócio De pasta térmica Ressecar Ali dentro do console Algumas pessoas já tiveram Desde o One Né? Acho que desde o 360 Tem esses problemas Mas principalmente no One E parece que no Series Continua, né? Já mandei meu console Pra garantia Voltou outro Aí eu vendi ele E comprei esse outro Que não tá dando problema Mas tem esse problema De superaquecer Até porque o Series S É pequeno, né? E aí você tem Muita coisa Num espaço muito compacto Que funciona muito bem Mas se tivesse Um metal líquido Cara, seria muito melhor E não encareceria Tanto o valor do console, né? Um drive de Blu-ray Aí É, vamos dizer Mais dois Teraflops Aí na GPU Né? Se você fosse pagar Por exemplo Hoje você encontra Series S A R$2.300 R$2.350 Se você encontrasse A R$2.800 Com drive de DVD De Blu-ray Com dois Teraflops a mais E um metal líquido Cara Seria top Seria ideal Aí sim Seria um console Brutão De entrada Pra nova geração Bem, eu deixo aqui Minha opinião Exponho pra vocês O meu ponto de vista Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo Se Deus quiser Valeu Fui-me